O ministro André Mendonça foi advogado-geral da União e, antes de ser advogado-geral, foi um advogado da União. O que eu posso dizer, que eu conheço dele, é que ele é um servidor público exemplar e uma boa pessoa. Portanto, eu acho que ele preenche bem os requisitos para o cargo. E eu me recuso a endossar o argumento que ouço aqui e ali, que ele é um pouco bom demais para esse momento brasileiro. Acho que a gente tem que buscar pessoas íntegras e competentes. Alguém diz que ele é conservador, ele pensa muito diferente de você. Eu não tenho nenhum problema com isso. O meu problema não é com pessoas conservadoras. A vida é feita do outro e da sua capacidade de compreender e respeitar a visão. Para mim, o que faz diferença é a integridade, ser uma pessoa do bem e estar lá para servir ao país. Aqui e ali se vê o presidente dizer que vai votar assim, vai votar assado. Ninguém faz isso. A partir do momento que alguém entra no extremo tribunal federal, você passa a viver para a sua própria biografia. E, no meu caso, eu vivo para servir ao Brasil. A vida me proporcionou, depois de 30 anos de advocacia, quando eu ia me aposentar, Fabio, a vida me deu a benção de poder servir ao Brasil. Eu não tenho nenhum outro interesse, nem ambição que não seja fazer o certo, o justo e o legítimo pelo bem do Brasil, como eu vejo. Você não, certamente, alcança a libertação que é isso. Eu vivo completamente livre, não participo do compadrio brasileiro, não faço favor, atendo todo mundo e faço o que acho certo. E, assim, deve ser o papel de um ministro do Supremo. Portanto, ninguém, eu penso, vive amarrado ao passado. Vou lhe dar um exemplo. Eu fui nomeado pela presidente Dilma Rousseff. Eu sou agradecido porque ela escolheu o meu nome, eu torço pelo bem pessoal dela, mas eu não faria nada errado ou contra o Brasil, por ela nem por ninguém. Portanto, essa ideia de que o presidente que nomeia é dono do ministro, eu acho que é uma ideia equivocada. Nós precisamos de pessoas íntegras, preparadas e do bem. E o Supremo, como a democracia em geral, tem lugar para liberais, tem lugar para progressistas, tem lugar para conservadores, e é bom que haja uma representação de todas essas visões de mundo no Supremo. Há muitas pessoas qualificadas para irem para o Supremo e eu acho que o André Mendonça é uma voz. Inclusive, isso passa para os terrivelmente evangélicos, então. Não é por isso. Não é por isso. Eu acho que este não é um atributo para ir para o Supremo. O atributo que eu destaquei foi ser um bom servidor público, uma pessoa íntegra e que tem conhecimento jurídico. Eu acho... Então, eu sou filho de mãe judia e pai católico, mas eu suponho que isso não tenha nenhuma influência na minha escolha. Não é esse o critério, sabe, Fabiola? É porque a política tem um discurso próprio que a gente tem que, às vezes, entender. Mas o que faz diferença para mim podia ser judeu, podia ser candomblé, entendeu? Essa não é a questão. Eu também não vou discriminar alguém, porque é evangélico. Assim como quando eu fiz a comissão de transparência das eleições e eu pedi uma indicação das Forças Armadas e as pessoas reclamaram muito. Escuta, a gente, numa democracia, o poder é civil, mas eu não tenho preconceito contra as Forças Armadas. Fazem parte da sociedade brasileira e são uma instituição que tem credibilidade. Portanto, eu ter um representante das Forças Armadas numa comissão de transparência faz todo sentido. Portanto, eu preciso, nesse país que se polarizou e que se radicalizou, a gente retomar um pouco o bom senso. Não tem problema ser conservador, não tem problema ser militar, não tem problema ser progressista. O que é importante é a integridade e os compromissos com o Brasil. É isso que faz a diferença. E o Brasil é um país que, quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, tudo vai bem. O problema é a dificuldade de fazer isso. O Brasil é um país que tem 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 um país